E aí gente, tudo bem? Hoje eu tenho uma novidade pra vocês. A primeira é essa daqui, ó. Arranquei mais um daí, foi bem fácil. A outra novidade é... Gradação no Jiu-Jitsu! Hoje eu saí da faixa branca para a faixa cinza e branco. Eu tô muito feliz, foi muito legal hoje. Os meus professores me enganaram. Eles me deram o terceiro grau na faixa branca. Olha aqui o terceiro grau. E depois eles me deram a faixa cinza e branco. Eu tô muito feliz. Olha aqui minha nova faixa, como ela é bonita, ó. Fica ligado no vídeo de hoje. E olha como foi a minha graduação. Hoje todos os meus amigos do Jiu-Jitsu estavam lá. Estavam o Pedro, o João, o Bernardo, o Pedro Grande, a Giovana, a Ana, o Raia, o irmão do Thomas, o Thomas, o outro Miguel. Tem o Renzi. Tinha um amiguinho que eu não sei o nome. Ele entrou, ele era novo. Mas foi muito divertido. Os papais entraram e treinaram com a gente. Olha só como que foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. 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 Foi! Eu quero agradecer a todos os meus professores. O tio Alain, a tia Suelen, o tio Lucas. Muito obrigado a todos. Obrigado a também meus amiguinhos de treinos. Eles que treinam junto comigo. Obrigado ao meu papai e à minha mamãe. E agora com você. O que você está fazendo aí parado, sentado no sofá? Vai lutar? Pede seu pai colocar você na academia. Vamos fazer um treino fera hoje? Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, corre! Vai se inscrever no meu canal. É muito legal. Ei, você ainda está aí sentado? Levanta aí. Vamos fazer um rola. Tchau, gente!